Aconteceu a sessão solene de posse no espaço cultural em Presidente Médici, do prefeito eleito Edilson Alencar do PSDB, e do seu vice Zé Ribeiro, e dos nove vereadores com mandatos até 2020. O prefeito em Poçado nunca havia disputado um cargo eletivo. Além disso, para a nossa equipe de reportagens, ele fala como colocar em prática as suas primeiras medidas já nos primeiros anos de mandato. Os nossos primeiros passos, sempre as pessoas me procuram, Edilson está surpreso, nós temos um plano de trabalho, eu quero executar eles. O primeiro passo é enxugar a máquina, 100% das portarias, o que a prefeita não exonerou, Edilson Alencar vai exonerar, para que eu possa implantar aquele projeto meu do estágio remunerado, para que eu possa fazer um estudo para um concurso. Médicos é preciso fazer um concurso, mas como que eu vou fazer um concurso, se na educação tem mais de 200 servidores concursados, 1.700 alunos, eu vou fazer um concurso para professor, e eu não preciso não é professor. Então esses serão os primeiros passos, infelizmente, Médicos não houve transição, a sociedade vai pagar. O prefeito Edilson Alencar diz que vai seguir a risca o seu plano de governo, e os secretários que não se enquadrar, não servirão para trabalhar em sua equipe. Os meus secretariados que irei apresentar aqui hoje, eles têm 90 dias para mostrar resultado, não mostrou, não serve. E eu conto com o Legislativo, são pessoas que moram no meu coração, eu tenho certeza, tenho certeza que a sociedade vai ganhar muito, nós vamos sofrer agora no início, mas nós iremos deixar o nosso nome escrito na história do presidente Médicos. Como é de praxe em toda posse, o prefeito anterior vem para passar a chave da prefeitura simbolicamente para o prefeito que vai assumir, mas no município de Presidente Médici, isso não aconteceu. A prefeita Lurdinha do PT não compareceu para dar posse, como normalmente acontece, em se tratando de políticos dotados de espírito democrático, ético e decente, causando comentários e lamentos por parte dos presentes no evento. Aliás, muitas pessoas presentes comentavam que a atitude da prefeita assinala o final de sua carreira política. Outro episódio que chamou a atenção do público que estava presente na solenidade foi a acirrada disputa pela mesa diretora no primeiro bienio. Duas chapas foram criadas, uma encabeçada pelo vereador mais votado, Jaderson Colares, e a outra pelo vereador reeleito Zezinho do Estrela, que já está no seu quinto mandato. Agradeço a Band por estar dando cobertura nessa solenidade de posse, nessa sessão. Estou muito contente da gente, a população do município da gente, confiou em eleger a gente para representar a população pela quinta vez e também ter essa oportunidade nesse quinto mandato, que era um sonho, era um sonho do vereador Zezinho do Estrela um dia presidir o poder legislativo de presidente Médio. E eu só quero agradecer a Deus primeiramente e também os colegas vereador que compôs a chapa Edilson Alencar e Zé Ribeiro. E esses vereadores me deram essa oportunidade, me deram essa oportunidade de dirigir o poder legislativo. Então, isso para mim foi um sonho que eu sonhava e hoje está acontecendo a realidade. Então, só tenho que agradecer a Deus e o povo que, mais uma vez, confiaram no vereador Zezinho do Estrela para representar, deram essa procuração para o Zezinho do Estrela representar vocês por mais quatro anos e essa procuração, população do meu município, que é presidente de Médio, pode acreditar. Vou representar o eleitorado de Médio, a população de Médio, com muita honra, com muita honestidade e com muito trabalho junto a essa Câmara de Vereador, junto ao nosso prefeito municipal, Edilson Alencar e Zé Ribeiro, junto ao secretariado do nosso município. Nós vamos fazer parceria nos palanques. Sempre eu disse, nos palanques eu sempre disse que nós somos uma família e acabou de consagrar que nós somos uma família junto com Edilson Alencar e Zé Ribeiro e os companheiros vereadores que me confiaram esse voto para eu representar o poder legislativo.